Chegamos! É isso aí! Olha nós aqui de novo, mais uma vez, juntinhos, ainda que separados, eu aqui desse lado, você aí do outro lado, mas com aquele mesmo objetivo, aquele mesmo propósito de aprender matemática do jeito mais simples que a gente conseguir fazer, tá bom? Bom, então, essa aula aqui é a aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, você aí já me conhece, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, visto no momento uma camisa cinza, mais próximo do branco, por cima também tem o jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula tem a ver com um tipo de número que a gente já estudou por aqui, olha só que bacana, e aí a gente vai aprender a localizar, a colocar esses números em uma reta numérica. E o que é a reta numérica, professor? Bom, vamos fazer assim devagarinho, uma coisa de cada vez, para que a gente consiga entender tudo direitinho, beleza? Beleza? Então, Vicar, vamos juntos, nós aqui temos uma perguntinha para você aí do outro lado, certo? E a perguntinha é a seguinte, você lembra o que são números racionais? Pois é, é esse tipo de número que a gente já ouviu e já viu ele por aqui em nossas aulas, e que nós estamos, mais uma vez, trazendo eles aqui para falar uma coisa que envolve esse tipo de número. Bom, então, já que a gente já viu, na verdade, você se lembra o que são esses números, né? Deixa eu te dar aí um tempinho de um minuto para você tentar resgatar aí na sua memória o que são esses números racionais. Eu me lembro que na aula que a gente falou deles, eu fiz até uma piadinha, lembra? Números racionais são aqueles que pensam, né? Mas não tem nada a ver com esse tipo de racionalidade, né? A gente sabe, a gente viu por que o nome do número desse tipo de número é número racional. Mas o tempo está contando, eu vou me calar aqui, esses 30 segundos que faltam, para você tentar resgatar na sua memória o que são os números racionais. Bom, acabou o tempo. E aí, conseguiu lembrar? Vamos fazer assim? Vem aqui comigo na próxima tela, né? Vamos fazer aqui um exercíciozinho de memória. E esse exercíciozinho de memória vai começar a fazer a gente lembrar desse tipo de número se você não conseguiu lembrar agora, tá bom? Então, olha só. Nas próximas telas, aliás, na próxima tela vai aparecer aí umas imagens. E essas imagens têm a ver com dois tipos de número que a gente já estudou aqui também. E lembrando que esses tipos de números, esses dois tipos de números que a gente vai falar agora, são dois tipos de números que montam o conjunto, né? Fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, vamos lembrar? Olha só essas imagens aí, né? Uma lousa com alguns números. Esses números aí são de algum tipo, né? Tem ali um dinheirozinho, umas moedas, umas cédulas de dinheiro. O que é que esses números têm a ver com esse tipo de número que a gente quer falar aqui? Eu tenho certeza, né? Que você já deve estar percebendo ali o seguinte. Olha, aqueles que estão aparecendo na lousa são aqueles números que a gente usa para contar. Ah, quando a gente pensa em dinheiro, são aqueles números que têm vírgula. Então, né? A gente está falando aqui dos números naturais, que são aqueles que a gente usa para contar. E esses, né? São números racionais também. Porque na aula de números racionais, a gente viu que esses números naturais, né? Está dentro do conjunto chamado de conjunto dos números racionais. E tem também os números decimais. Lembra disso? Os decimais exatos, né? Depois da vírgula, são números com vírgulas. Vamos começar assim. Depois da vírgula, tem ali uma quantidade de algarismos, né? Uma quantidade finita, vamos dizer assim, tá bom? Uma quantidade que a gente consegue contar. E outros números decimais que a gente viu também, e que são números racionais, são as dízimas periódicas. Dízimas é quando o número tem vírgula, depois da vírgula tem infinitos algarismos, e se são periódicas, esses infinitos algarismos ficam se repetindo infinitamente. Pois é. Então, agora acredito que você já começou a trazer a sua memória um pouquinho sobre essa coisa de números racionais que a gente já viu. Só que além dos naturais e além dos decimais, que ajudam a montar o conjunto dos números racionais, teve mais um. Pois é, teve mais um. E olha só, de novo, uma imagem para tentar te fazer lembrar qual é o outro tipo de número que a gente estudou. e esse eu diria que é o principal, porque dele é que fazem nascer, são eles que fazem nascer os números racionais. Então, olha só, basta só olhar essa imagem, e aí a gente já começa a lembrar qual é o nome do tipo de número que a gente está procurando aqui. O que tem a ver ali com a pizza? E eu trago a pizza, né? Porque geralmente, quando a gente estuda esse tipo de número, a gente usa muito como exemplo uma situação de divisão com fatias de pizza. E é claro que o tipo de número que nós estamos falando aqui são as frações, a fração. E eu diria que dos números que a gente entende como números racionais, o mais importante é a fração, porque é dele que faz nascer os outros e esses outros são os números racionais. De uma fração, a gente consegue fazer um número natural, então o natural é racional. De uma fração, a gente faz nascer um decimal exato, decimal exato é racional. E de uma fração, também a gente faz nascer dízimas periódicas, logo também vão ser números racionais. Tá bom? Bom, então, sobre números racionais, é isso que a gente tem, é isso que a gente viu, a gente teve uma aula inteira só para falar disso com detalhes, tá bom? E esses números naturais, decimais, com os exatos, e as dízimas periódicas, e as frações, esses três tipos de números aí, montam, formam o conjunto dos números racionais. Beleza? Então, olha só, o que são números racionais? Trazendo agora à nossa memória algo que a gente já estudou, os números racionais são aqueles encontrados a partir de frações e podem ter vírgula. Tá? Então, quais são os números encontrados a partir de frações que podem ter vírgula? Naturais, decimais exatos, dízimas periódicas. Tá bom? Então, esses aí formam o conjunto dos números racionais. Ok? Bom, e aí eu trago um esqueminha para você, bem bacana, espero que ajude. Tem ali um retângulo amarelo, aquele retângulo amarelo vai representar ali todo o conjunto dos números racionais, e dentro dele a gente tem as frações, tá bom? As frações fazem nascer os números naturais, tá? Os números naturais podem ser escritos com vírgula e as frações também fazem nascer os números decimais e os decimais a gente fala dos exatos e as dízimas periódicas. Então, tudo que está dentro do retângulo amarelo, ali, todos aqueles tipos de números fazem parte dos números racionais. Certo? Bacana! Gostou desse esquema? Simplesinho, tá? Só para a gente conseguir fotografar aí, através da nossa memória para não conseguir mais esquecer essa informação. Ok? E o que é que a gente sabe mais sobre os números racionais é que eles estão em toda a parte, à nossa volta e em todos os lugares. Olha só. No boletim escolar, as suas notas que vêm no boletim escolar são números que têm vírgula, são decimais exatos. ó, é número racional. Medidas de comprimento, né? As medidas de comprimento podem ser naturais, usando números naturais, ou decimais. É, são números racionais. O sistema monetário que eu destaquei em verde é o que tem a ver com o nosso dinheiro, os valores, né? Relacionados ao nosso tipo de moeda, que são números que têm vírgula, tá? E esses números são decimais exatos, então, também são números racionais. Entre outras situações, né? Entre várias situações que estão no nosso mundo real e que precisam dos números racionais. Ok? Bom, até aqui você entendeu? Entendeu quanto? Aquele momentozinho que eu sempre gosto de fazer, né? Para que você reflita o quanto você conseguiu entender da aula até essa parte da aula aqui, tá? A gente já sabe os numerozinhos, tá bom? Um em vermelho para pouco, dois em laranja para metade, três em amarelo para a maioria, quatro em verde para bastante, o quanto você entendeu até aqui, nesse momento da aula, aqueles 30 segundos para você pensar e conseguir fazer uma avaliação de você mesmo, ok? prontinho, prontinho, tá bom? Bom, eu acredito que a sua escolha deve ter ficado ali entre o três, a maioria, e o quatro bastante, mas se você acha que é o número um para pouco ou dois para metade, calma, fica tranquilo, fica tranquila, porque conforme a gente for agora, né? Vendo as coisas que a gente vai ver aqui nessa aula, a gente vai melhorando aí essa nossa avaliação, tudo bem? Então vamos lá. Bom, o que é que a gente vai aprender agora, né? Sobre esses números racionais é como colocar eles, como localizar eles na reta numérica. E o que é reta numérica? Nada mais que uma reta e nessa reta são colocados números. E para que essa reta numérica? Essa reta numérica nos ajuda a entender um monte de coisas sobre números, como, por exemplo, colocar eles em ordem, comparar eles, ver quem é o maior, ver quem é o menor, saber quem é o sucessor, o número que vem depois, ou o antecessor, que é o número que vem antes, tá? Então a reta numérica, ela tem aí várias utilidades quando a gente fala de números, tá bom? mas antes de a gente colocar números racionais na reta numérica, a gente precisa lembrar de uma coisa, olha, que a gente já viu também, tá? É como a gente encontrar números decimais a partir de frações, porque às vezes a gente precisa localizar frações nessa reta numérica. e para a gente conseguir localizar essas frações, é melhor a gente ver, tá? Os números que nasceram dela, os números racionais que nasceram dela, tá? E a gente viu isso, tá? Em uma outra aula, olha só, vamos aqui rascunhar de novo para você perceber, tá bom? Então a gente já sabe que os números racionais são aqueles que a gente encontra das frações e podem ter vírgula, tá bom? Essa palavra racional vem de razão, razão é uma comparação que a gente faz usando fração, tá bom? Fração é o número que faz nascer o número racional. Então, o racional ligado à fração, né? Por isso que o nome do tipo de número é número racional, certo? Então, por exemplo, como é que a gente vai encontrar os números racionais a partir daquelas frações? A fração meio, que é um por dois, a fração dois terços e a fração trinta e seis sextos, tá bom? E para isso a gente vai usar a divisão para a gente encontrar esses números racionais a partir das frações. De que maneira, professor, a gente pega o número de cima da fração e divide pelo de baixo, tá? Numerador que é o de cima dividido por denominador que é o de baixo e aí a gente vai fazer isso naquelas três frações. Em um meio faz um dividido por dois, em dois terços faz dois dividido por três, em trinta e seis sextos faz trinta e seis dividido por três, tá bom? Então a gente vai fazer ali um rascunho dessas divisões feitas, né, no papel, sem o uso da calculadora, tá bom? Então vamos lá dividir um por dois, como é que a gente faz isso? Assim direto a gente não consegue dividir um por dois. A estratégia é o seguinte, ao lado direito do um coloca um zero para virar um dez, só que quando colocou esse zero ali, no resultado aparece um zero e uma vírgula, tá bom? Quando a gente fizer, colocar esse zero no dividendo para conseguir dividir, no resultado que é o quociente aparece um zero e uma vírgula. aí dez dividido por dois dá cinco, cinco vezes dois dá dez, faz a subtração ali no resto, dez menos dez dá zero. Ou seja, essa fração meio faz nascer o número decimal exato, zero vírgula cinco, é um número racional, tá bom? Prontinho. Vamos só escrever ali que aquele zero vírgula cinco é um decimal exato. bom, o que mais a gente tem ali? Agora o próximo, dois dividido por três, não dá para dividir direto, dois por três, joga o zero no dividendo, lá no quociente que é o resultado, zero e vírgula. Aí a gente vai fazer vinte dividido por três, que dá seis, seis vezes três, dezoito, subtrai no resto, sobra dois. E aí agora vai acontecer uma coisa interessante, a gente sempre vai ficar colocando zero nesse dois que aparece no resto e vai sempre dando seis, tá? É uma dízima periódica, depois da vírgula aqueles seis vão se repetir infinitamente. Olha só que bacana. Então, a fração dois terços faz nascer aquela dízima periódica zero vírgula seis, 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 seis infinitamente, por isso que a gente coloca os três pontinhos, tá bom? Esse aqui é um número racional, tá? Escrito na forma de dízima periódica, ok? Bom, e a última continha para ser feita ali é o 36 dividido por seis, isso aí é tranquilão, tá bom? 36 dividido por seis é seis, é um número natural, mais um número natural é um número racional, tá bom? bom, então a gente precisa lembrar disso daí para conseguir colocar números racionais na reta numérica, porque quando eles vierem em forma de fração, a gente precisa desse cálculozinho da divisão para poder entender onde é que a gente vai colocar aquele número na reta numérica. Então vamos fazer isso aqui agora, tá bom? Para ver como é que de fato funciona colocar números racionais na reta numérica. então ali tem uma reta numérica, olha lá, uma reta, tá? E aí eu coloquei números ali, os números naturais em ordem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parei no 6, mas poderia continuar. E aí a gente vai colocar aqueles números que aparecem na tela dentro da reta numérica, a fração meio, aquele 0,6 barra, daqui a pouco eu explico o que é que ele é, o 12 quintos e o 6. 1,5, né? A fração meio é 0,5, a gente acabou de ver isso. Pega 1, divide por 2, dá 0,5. Esse 0,6 barra é outra forma de escrever uma dízima periódica. Essa barra em cima do algarismo diz que o algarismo que está embaixo se repete infinitamente. Tá bom? Então, a gente precisa colocar esses números ali na reta numérica. Mas, por exemplo, o 0,5 na reta numérica fica entre quais números? Entre 0,1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. Onde é que está esse 0,5? Tá bom? 0,5 é menor do que 1 e é maior do que 0. Então, ele só pode ficar entre o número 0 e o número 1. Então, a gente vai ali, né? Entre o 0 e o 1, faz uma marcação exatamente no meio, porque esse 0,5 é metade de 1, tá? Então, a fração meio está ali, entre 0 e 1, exatamente no meio, como eu coloquei ali. Tá bom? Agora, a dízima. A dízima é difícil de a gente colocar exatamente no lugar certo. A gente pensa assim, está entre quais números? De novo, vai estar entre 0 e 1, porque a dízima 0,666 infinitamente é maior do que 0 e ao mesmo tempo é menor do que 1. Então, a gente vai colocar ali dentro entre o 0 e o 1, só que um pouco mais próximo do 1, porque essa dízima 0,6 está mais próximo do 1 e mais distante do 0, como a gente colocou ali. Agora, olha só, o próximo que a gente precisa colocar é o 12 quintos. E aí, para a gente colocar o 12 quintos, o que é que a gente vai fazer? a gente vai ver qual é o número gerado por essa fração 12 quintos. A gente pega 12 e divide por 5. Tá? Então, 2, vai dar 2, né? 2 vezes 5 dá 10, coloca ali para subtrair e achar o resto, sobra 2, eu acrescento uma vírgula, um 0, desculpa, quando eu acrescento esse 0, esse primeiro 0 no resto, aparece uma vírgula no resultado, divido 20 por 4, divido 20 por 5, aqui dá 4, 4 vezes 5, 20, e resta o 0. Então, 12 quintos geram o número 2,4. E 2,4 está entre quais números ali na reta? 2,4 é maior do que 2 e ao mesmo tempo menor do que 3, então está entre 2 e 3. E 2,4 está mais próximo do 2, então a gente puxa ele para ficar um pouquinho mais próximo do 2 e vai ficar um pouquinho mais distante do 3. Certo? E o 6 ali, tá? Já está ali na reta numérica, exatamente ali onde ele está, a gente não precisa ter a preocupação de ver entre quem ele está. Claro que ele fica entre o 5 e o 7, mas ele já estava ali, é só a gente reforçar aquela marcação. Bom, colocando esses números na reta numérica, dá para a gente fazer aí um monte de perguntas, né? Descobrir quem é o maior, quem é o menor, quem vem antes de quem, quem vem depois de quem, né? Dá para a gente tentar colocar esses números em ordem crescente, olhando para a reta numérica, ou em ordem decrescente, dá para fazer um monte de coisa. Tá bom? Então, conseguiu entender como é que a gente faz para colocar os números racionais na reta numérica? Então, vem aqui comigo, porque é que a gente vai fazer. vamos testar se você entendeu mesmo, vamos saber se você conseguiu mesmo entender isso. Tá bom? Então, na próxima tela, vou trazer uma perguntinha, você vai precisar do caderno, o lápis, a borracha ou a caneta, vem comigo, porque a pergunta que você precisa responder é essa. Entre quais números na reta numérica está o número gerado pela fração 7825 árvores? Então, como saber onde colocar essa fração na reta numérica? Para isso, eu tenho que descobrir qual é o número gerado por essa fração e aí eu olho, né, esse número que foi gerado pela fração na reta numérica está entre quais números? Entre 0 e 1? Entre 1 e 2? 2 e 3? 3 e 4? E por aí vai. Tá bom? Mas essa aqui eu vou te dar uma colherzinha de chá. Você pode usar uma calculadora, tá bom? Para encontrar o número que é gerado por essa fração 7825 avos e com a calculadora que pode ser a calculadora do celular, você vai ter apenas 30 segundos e com a calculadora do celular. Bom, e o tempo está acabando, mas eu tenho certeza que você já descobriu, tá? Como é que a gente encontra um número racional que é gerado pela fração 7825 avos, pego o número 78 em cima, divide pelo 25 embaixo e usando a calculadora aqui na minha tela, 78 dividido por 25 igual a 3,12. É um decimal exato, é um número racional, certo? E 3,12, se eu precisar colocar ele na reta numérica, ele vai ficar entre os números 3 e 4, porque 3,12 é maior do que 3 e ao mesmo tempo é menor do que 4. E você pode pensar em dinheiro, 3 reais e 12 centavos é maior do que 3 reais e ao mesmo tempo é menor do que 4 reais. Então, fica entre 3 e 4. Beleza? Bacana? que massa é isso aí. E agora a gente vai fazer aquele momento de avaliar tudo o que você viu nessa aula aqui, tá bom? E para isso eu deixo como recomendação que no seu caderno você escreva um pequeno comentário sobre o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Então escreve esse comentário contando o que foi que você conseguiu aprender nessa aula, porque quando você fizer isso, tá bom? Você vai perceber onde é que você aprendeu melhor, onde é que ficou mais dúvida, onde é que tem que melhorar, beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula, para nós aqui foi muito bacana poder estar com você mais uma vez, só que a gente vai ficar por aqui, certo? Mas sempre o nosso recado para que você não esqueça que matemática não é problema, matemática na verdade é solução. Até a próxima, é isso aí, bye bye.